Tamo junto, um forte abraço a você que se liga com a gente! R.C. consecutiva, escalado, Ferraz, lateral direito, camisa 4, a dupla de zaga formada pelo Denilson, 14. Autoriza Paulo Henrique de Melo Salmazo, vamos embora, que agora é a Vera! Vou ficar com a sobra do Tonini, acabou não tendo domínio, aí se manda o Paul Videiro, tem velocidade, tem habilidade na perna direita, pé canhoto, bateu para o gol, e o Reinaldo faz a defesa, está por ali o Gabriel Santiago, vão ser 2 contra 1, passa na área o Videiro, o Gabriel Santiago soltou para ele, pintou o gol, Reinaldo vai nos pés do atacante colombiano! Soltando pela esquerda com o Bruno Bispo, levantou para a área, o Divan, fez o corte e segue, o Manaus, um tiro cruzado para o gol, ela passa na frente do Enam, contrato, vem de novo aí o Náudio, Vitor Ferraz, ajeitou mais atraso, tiro para o gol, ela passa por cima da meta! Lá dentro o Manaus, levantamento fechado do Chaves, e aí começou, jogadores do Manaus reclamam muito do toque de mão do jogador do Náutico! A decisão do Paulo Henrique de Melo Salmazo nesse lance, Rolinho! A recomendação é, pegou em uma parte do topo e depois pegou... Agora sim, o Plenisson achando o Lucas Mota, cruzou para o Náutico e não deu em bola! Tem espaço na linha de fundo, encarou a marcação, fez o toque lá dentro, Júlio, girou no pivô, bola escorada, a mão cabeira, bateu! Reinaldo cai no canto direito! E vai remar de novo para tirar de dentro da área depois do cruzamento que vai ser feito pelo Náutico, O cruzamento também, rápido, um toque de cabeça! Gol! GOOOOOOOL! 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 23 da manhã tem muito mais... Diego Matos, pé esquerdo, bateu pro gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! PRA FORA! Levantamento feito com desvio, bola tá viva na área sobre o Bruno Bisco, Magneiro pegou! Tem sobra ainda do Ena, bateu um toque de cabeça, vai embora pela linha de fundo! GOOOOOOOL! Pois ela passou por todo mundo no segundo pau, vai saindo pela linha lateral! Cobrança de falta autorizada, levantamento do Jean Carlos, toque de cabeça! Ta viva na área! Vitor Ferraz se apresenta a toca pela linha de fundo! Manda em velocidade, o Náutico! Se manda aqui pela esquerda! Paul Videiro, bota para correr, encarou a marcação, bateu pro gol! Reinaldo largou, mas ela ta fora da área, fora de perigo! Charles escora de cabeça, o Manaus alivia de uma vez! O Thiaguinho do lado direito, abrindo o jogo, jogando bem pela beirada do campo Passe em profundidade na área, Thiaguinho bateu o Reinaldo O que é esse jogo? Não é de hoje, o Reinaldo é uma segurança que o Gavião tem Opa, joga o Tancardo, já entra na área e mandou pra fora Teve uma chance de ouro o Jonathan Cardoso e o Manaus Porque na bobeira do Náutico, na indefinição, o Jonathan levou vantagem E além da possibilidade do chute, jogavam no mesmo time o Rubio Nhu, lá do Paraguai Boa triangulação do Náutico, Vitor Ferraz veio por dentro, serviu Gabriel Santiago, Reinaldo Os seus jogos fora de casa nessa primeira fase da competição Levantamento pro meio da área, o ataque de cabeça Gol! O jogo, com a mesa 20 do Manaus Gustavinho Lariou o lance, fez o levantamento, olha o Jonathan, ela passa na frente dele Novo lateral pro Alvi Rubro Bola jogada direto pra área, o ataque contra! Reinaldo voa nessa bola, sei lá se ela tocou no goleiro, se ela tocou na trave Já se manda lá pela direita Jonathan Cardoso, levantou pra área A bola tá viva, mal recuada, olha o Franklin Wagner Pegou, sobrou o Gustavinho, mandou pra longe Amman Gabeira, o autor do gol do Náutico na partida Gabriel Correia levantou, Charles de cabeça, olha o gol! Gol! É do Gavião! É do Gavião! É do Gavião! É do Manau! Pra enlouquecer o torcedor na arena Pra virar o jogo nos acréscimos De novo na bola parada Depois do enrosco, o desvio na primeira trave E o Jonathan Cardoso aparece pra fazer o segundo O Divan não deixa E a pita, Paulo Henrique Salmazio Final de jogo na arena da Amazônia Pecamos na bola parada Pecamos em algumas decisões erradas Colocadas na primeira trave de partida Que nos fizeram sair penalizados com essa data Vamos acreditar até o final Vai ter momentos como esse Que não vamos precisar muito da força do torcedor Pra virar uma situação que tava em desvantagem E vai ter um momento que a gente vai conseguir entregar aquilo que o torcedor espera Que é desde o começo já Tendo possibilidade de concretizar os três pontos E hoje, graças a Deus, o torcedor entendeu muito bem E nós vamos precisar desse apoio até o final Porque tem mais 18 partidas aí fundamentais Se pensar no nosso objetivo final Durante esses 45 dias que a gente ficou só treinando E a gente sabia que tinha que chegar aqui dentro E colocar o nosso melhor Dar o nosso sangue dentro de campo Pra conseguir a vitória E graças a Deus a gente conseguiu fazer isso Dentro app Luther King E graças a Deus